Música Olá, economia e eficiência para os cofres públicos. O Ministério do Planejamento apresenta um novo modelo de compras de passagem aéreas que possibilitam um desconto médio de 20,4% nos valores dos bilhetes. O intuito é a maior transparência e agilidade no processo. Aqui no estúdio, recebemos Virginia Lopes, diretora da Central de Compras. Olá, Virginia, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Olá, Lilian, um prazer estar aqui para a gente ter uma oportunidade de discutir esse assunto de licitações e contratações tão distante da nossa sociedade. Bom, Virginia, não são todos que sabem, mas o governo é consumidor de bens e serviços, não é mesmo? Isso mesmo. O governo, como qualquer outra estrutura administrativa, necessita de bens e serviços para estruturar o seu funcionamento. Então, ele é contratante e um grande contratante de mobiliário, de frota para transportar os seus servidores, de material de reprografia, material de expediente, telefonia e dos mais diversos, por exemplo, os serviços para fazer a manutenção dos prédios públicos. E como que é feita essa contratação de serviços? A regra padrão que a gente tem na nossa legislação é o uso da licitação. Pela lei 8666, a administração define aquilo que ela necessita comprar por parâmetros de mercado e realiza um procedimento licitatório em que as empresas têm total participação e concorrência para disputar o fornecimento daquele bem ou serviço. E essas compras, elas movimentam quanto por ano? Se nós formos falar, por exemplo, de um escopo de bens e serviços que são de serviços terceirizados, frota de veículos, materiais de tecnologia da informação, com valores de licitações de 2013, a gente chega na casa dos 3 bilhões de reais ou até valores superiores a esse. E a questão da transparência agora, né? Desses dados. Como que ela é realizada? Sim, todas as licitações do governo federal, elas são feitas por meio de um sistema informatizado, o Compras Governamentais, inclusive é um sistema em que o Ministério do Planejamento é o órgão responsável pela sua disponibilização. E toda a fase licitatória, assim também como todos os documentos preparatórios, são documentos públicos. E o cidadão tem acesso a todo o rito licitatório, ao resultado desses procedimentos, as documentações que as empresas entregam, além também da gente ter o portal da transparência, que os dados das contratações de pagamentos também ficam totalmente disponíveis. Então, qualquer pessoa tem acesso a esse sistema. Qualquer pessoa. Os processos são totalmente públicos, salvo se você tiver algum documento sigiloso, mas isso são exceções. E facilita a fiscalização? Com certeza. A automatização desses procedimentos, tendo em vista o volume de contratações que a administração faz, torna muito mais fácil, tanto para a própria administração, quanto para a transparência, para os tribunais de contas e para a controladoria da União, fazer o acompanhamento e a fiscalização desses procedimentos. E nesse contexto, qual é a importância de se ter uma central de compras? Certo. A central de compras, ela surge como um movimento inovador, porque o que nós vemos hoje, como falamos no início, todos os órgãos têm necessidade de bens e serviços. E hoje, você tem dentro da estrutura de cada órgão, uma unidade responsável por fazer essas contratações. Então, pelo tamanho da administração, você pode perceber que nós temos um número muito grande de servidores e de estruturas administrativas dedicadas só para esse tema. Quando a gente criou a central de compras, em janeiro de 2014, o intuito foi desonerar esses órgãos dessas atividades, principalmente para aqueles bens e serviços que dois ou mais órgãos têm uma necessidade comum. Essa central, além desse ganho administrativo, ela ainda faz toda a agregação da demanda da administração, tendo ganhos de escala, padronização, um uso melhor dessas ferramentas tecnológicas, porque a gente vai ao mercado, por exemplo, e estuda modelos inovadores de prestação dos serviços para a administração. Além da gente ter um maior potencial de economia nessas licitações. E quanto que se economiza com essa padronização? Certo. Nós temos na central de compras alguns objetos, vou usar exemplos que vão ficar mais fáceis, que já foram licitados. Em 2014, por exemplo, nós fizemos uma licitação para a telefonia móvel, que é a disponibilização de aparelhos celulares, tablets, para determinados cargos da administração, e que nós tivemos uma economia de 43,5% em relação a valores que eram já contratados pela administração. Outro objeto que nós também contratamos foram imagens de satélite, que pode parecer um assunto não muito comum, mas grandes órgãos da administração, mais de 14 órgãos que nós mapeamos, fazem uso de imagens de satélites para desenvolver as suas atividades. E nós conseguimos, em alguns itens, por exemplo, só com a padronização da especificação das licitações, mais de 80% de redução nos valores que eram até então contratados. Então, a central surgiu justamente para estar desonerando esses servidores dos serviços, que são considerados, talvez, não tão essenciais, e eles têm que fazer aqueles serviços essenciais, mas deixam de prestar por causa dessas funções que a central de compra agora vai estar fazendo. É isso? Justamente. Quando nós trazemos para dentro de uma unidade que é totalmente dedicada para desenvolver essas licitações, a gente permite que essas áreas dentro dos órgãos possam se dedicar, por exemplo, para prover a instituição daquelas necessidades finalísticas, para que o órgão foi criado. A gente pode dar o exemplo do Ministério da Saúde, que ao invés de se preocupar em contratar serviços de limpeza e conservação para o prédio administrativo, vai se preocupar em contratar medicamentos e outros serviços associados à sua área de atuação. A mesma coisa o Ministério da Educação, que passa a se dedicar a focar sua força de trabalho em prover bens e serviços da área educacional, ao invés de se preocupar com essa parte toda administrativa. Agora a gente vê que tem uma nova forma de aquisição das passagens aéreas. Como que ela está funcionando? Sim, esse é um modelo que nós começamos a estudar em 2014. Na verdade, o grupo de estudo começou um pouco antes, porque a temática de passagem aérea já era um pouco discutida na administração. Com o avanço da tecnologia, o que nós tínhamos? Nós, pessoas físicas, hoje em dia, vamos, acessamos o site das companhias aéreas e fazemos a nossa própria pesquisa, escolhemos os bilhetes que atendem a nossa necessidade de voo. A administração, até então, contratava agências de viagem para fazer as emissões desses bilhetes. E quando percebemos, a partir de um diagnóstico, que mais de 90% de tudo que a administração comprava de bilhete era usado igual nós, pessoas físicas, sem nenhuma alteração ou cancelamento do bilhete, surgiu o questionamento, por que não a administração comprar igual a pessoa física? Então, em 2014, nós, a partir de 2014, nós estruturamos todo o projeto para viabilizar que a administração pudesse comprar bilhetes diretamente das companhias aéreas. Isso só vale para o Senado ou para os outros órgãos também? Bom, o projeto foi desenvolvido para atender os órgãos e entidades da administração do Poder Executivo. Mas, tendo em vista toda a base tecnológica, o conceito jurídico que nós desenvolvemos a partir da própria legislação vigente, é um projeto totalmente replicável para qualquer poder, como o próprio Senado e Câmara já nos procuraram para a área administrativa começar a operar esses modelos, também o Tribunal de Contas e até outros estados. Nós tivemos visitas do estado de Mato Grosso, Minas Gerais, porque são estados que têm a mesma necessidade da administração e também querem avançar e inovar na forma de contratação. E quais foram os estudos que subsidiaram essa implementação? Nós fizemos, primeiramente, como toda contratação que nós vamos encabeçar na Central de Compras. Nós fazemos um diagnóstico de como a administração contrata esse serviço, como que ela utiliza, qual é o volume físico e financeiro que essas contratações representam. Em outro momento, nós vamos fazer o que a gente chama de análise de mercado. A gente vai em mercado nacional, área privada, mercado internacional. Vemos também outros órgãos de governo que têm práticas mais avançadas que a nossa que possam ser incorporadas. Por exemplo, nós estudamos o modelo dos Estados Unidos, do Chile, da Nova Zelândia, que são países que já fazem compra direta de passagem aérea. A partir disso, nós fazemos todo um desenho de qual é a estratégia que o governo vai adotar, qual é a sua aderência com a nossa legislação, necessidade de sistema, melhoria de processo. Até a gente ter toda a configuração dos procedimentos necessários para implantar o novo projeto. E quais que são os benefícios dessa nova sistemática? A gente vê que, às vezes, um amplo acesso aos voos, poder escolher. Até então, o nosso processo era majoritariamente manual. Ou seja, nós tínhamos servidores que faziam a solicitação de cotação de bilhete para a agência de viagem por meio de e-mail, prestação de contas, o passageiro tinha que retornar com o canhoto do bilhete para comprovar que o voo foi realizado. Agora, com a compra direta, o governo já possui um sistema de diárias e passagens. Nós fizemos melhorias nesse sistema, que agora o servidor, para passagens cujos destinos e origens são totalmente nacionais, ele acessa como se fosse esse site de pesquisa que nós temos de passagem. Então, ele já encontra todos os bilhetes que possam atender a sua demanda, faz uma escolha de qual atende melhor. Fizemos acordos com as companhias aéreas em que nós conseguimos reservas dos bilhetes e dos valores por até 72 horas, isso para a administração é essencial, tendo em vista que nós temos instâncias de aprovação das viagens, temos descontos com as companhias em cima dos valores que ela pratica no site, então temos no mínimo 3 a 5% de desconto, além de toda essa automatização do processo, essa maximização da automatização, que desonerou ainda mais os servidores, trouxe mais controle do processo e mais transparência. E há outros órgãos envolvidos nessa aprovação? O projeto foi estruturado, primeiramente, com um grupo de trabalho de órgãos da própria administração, poder executivo, além disso, temos interação com o próprio tribunal de contas, que como qualquer processo vultuoso dentro da administração, faz um acompanhamento e ponderações de pontos de melhoria, pontos de atenção, é um processo que é bastante complexo, a gente, apesar de passagem parecer um assunto muito simples, é uma arquitetura bem complexa que a gente desenvolveu, e temos aí também parcerias com os nossos órgãos, o SERPRO, que é o fornecedor do nosso sistema de passagens, além de toda essa estrutura com o jurídico, que foi todo um modelo novo que nós construímos até então. E a ideia dessa centralização dos contratos se estende para os outros serviços? A proposta é justamente essa. Nós temos hoje na central de compras uma lógica de trabalho em que nós licitamos de formas centralizadas e disponibilizamos um mecanismo que existe na legislação, que são atos de registro de preços, em que nós registramos preços durante um ano e cada órgão pode fazer a sua contratação. Agora a gente começa um estudo de que a própria central faça contratos e preste como se fosse um serviço para o órgão. Então a gente vai tender agora a desonerar cada vez mais os órgãos. Bom, Virginia, muito obrigada pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Outras informações no site do Ministério do Planejamento. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!